Pá, mas porquê men? Já o Xochas fez-me de outra visão de nenhuma coisa men, que estufa Não, mas o Xochas não tinha razão, eu tinha uma razão O gajo queria que eu morresse, é diferente Se eu quiser ser putinho, eu te mordo caralho, foda-se Estás aí a falar à toa Tu mas não és puto já? Sim, vai, chora aí Pior é que estás de cenário Não consegue usar os próprios itens Tens que ir ao dos outros, né? Os dos outros? Às cenas que eu te dei Conteste-me o quê? Tentei os óculos, foi a única coisa que eu roubei de ti Ui, claro, não roubaste nem manada Medicamentos... Por acaso não roubei manada? Mas eu roubei a Alice Nem medicamentos, nem nada, estavas sempre a pedir Bom dia, acabou-se um PVP Medicamentos? Mesmo? Eu vou PVP Eu só tenho que vazar, tendo-se na DM Vocês vão estar no Global Inventor e vão buscar cenas Eu estou no 37 ainda Eu também não tentei imotá-los Já tentei, fizeram-me spawn kill A sério? Ah Ah Isto é que eu não vou entrar lá Então vá, os itens já foram todos Não, a engraçada é que o OK Ah Tipo